em Divinópolis, representantes do CREA, Conselho Regional de Engenharia, de várias cidades de Divinópolis e de outras do Centro-Oeste, e me levaram a uma preocupação muito justa, que eu tenho ouvido também de representantes de outros conselhos, como o meu Conselho Regional de Medicina Veterinária e de outras profissões. Há uma PEC tramitando nessa casa, que de alguma forma quase que pretende, não diria extinguir os conselhos, mas interferir de uma maneira drástica, prejudicando o papel dos conselhos, que são autarquias públicas. E os conselhos profissionais, eles não são importantes só para os profissionais, não. Eles são muito importantes para o cidadão em geral, para dar segurança ao cidadão de que ele estará sendo atendido por profissional qualificado, como o engenheiro, por exemplo. Imagina o prédio ser construído sem o acompanhamento do engenheiro. Para concluir, deputado. Só para concluir, por isso eu faço um apelo aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, ao relator Édio Lopes.